bora galera por aqui ele se inventou galera show de bola galera estão os amigos aí perguntando galera tá saindo muita pergunta se eu cortei o diferencialzinho galera galera eu não cortei entendeu porque eu usei a agenda do caminho a agenda do caminho ela é bem funda aí o que que faz a ponta do diferencial para onde venha galera ele tá dando de de janda da agenda para outra tá dando 1,70 de uma janda para outra da lateral do pneu para outra lateral do pneu 1,60 porque a agenda do caminhão olha para onde é que ela vem ela é bem funda entendeu então esse pneu veste o diferencial ele tá dando 1,70 de janda a janda para você passar num portão numa coisa e para o pneu 1,60 viu galera é isso aí galera um amigo aí perguntou se eu não me engano cara do canal vida no campo perguntou se eu tinha cortado o diferencialzinho mas muita gente já perguntou galera outra amigão aí perguntou como é o sistema de partida tem vídeo aí que tem galera mostrando aí amigão o pedal aí ó o pedal eu dou essa curva para quando ele vinha bater aqui ó aí aí ele vem para cá entendeu eu vou puxar ele aqui ele vem limita aí ó e a ponta não bate aqui ó porque se a ponta ficar muito precular essa corda vai ficar roçando aqui ó isso aqui é só o limitador aí eu boto uma rodana de frente para o pedal ó de frente para o pedal depois eu desço para baixo e boto a outra de frente para onde eu vou puxar entendeu ó olha aí o sisteminha duas rodana essa daqui fica de frente para o painel ó e essa daqui de frente para o pedal tem que ser bem alinhadinho para não ficar roendo a corda aqui ó aí para cá eu coloquei um cano aí que eu alinho a direção aqui galera bota as mãos aqui ó aí me firma e dou um soco bem forte ele pega beleza porque tem uns cara que deixa só aqui a cordinha mas as vezes facilmente eles estão galera quando eu chego ali que vou acelerar ele estanca eu tenho que descer vim aqui aí fica muito chato e eu tá lá não mesmo que seja um pulsãozinho mais ruim mas é só no tratorzinho eu fiz assim também deu show de bola isso aí foi eu que inventei galera mas graças a deus vem dando certo tora corda mas é custa torar entendeu aí quando tora sempre às vezes eu até eu tô com corda no reboque pega o canivete nem só é cortar o sistema de tração coroazinha da titã lá embaixo pinhão aqui ali eu botei esse cano e lá uma engrenagem da terceira da titã para poder não ruir um dia ver se eu tirei não tava ruído não galera aí aqui galera tá pinhão aí quando eu vou roçar eu coloco a corrente aqui ó aí tem que eu colocar a corrente depois tem que tirar aí ficam engrenagem direto galera não é muito bom entendeu porque do meio do meu amigo carlin motopeça ele fez um sistema ali que ele desacopla se eu não me engano o eixo fica girando aqui e lá ele para ou seja ele já tem um sistema que para lá roçadeira já para acidente ainda não é bom porque quando pegar um acidente a de carlinho lá pode quebrar o sistema o que que tem que tem que tem que ter uma correia em algum canto ou aqui ou lá em cima da roçadeira porque se bater em algum perigo a correia vai chiar e não vai dar perigo aí eu vou botar uma correia aqui com o sistema de ajustar e afrouxar eu já vou ter o sistema de liga e desliga e já vou ter o sistema de segurança que quando bater numa coisa ele vai coisar aí a galerinha tô colocando os portãozinho ali ó terminei agora ela continuei o murozinho aqui ó para ter um sosseguei a gente bota madeira cupim como eu fiz a forminha das estátuas galera lá esses com bobozinho aqui ó eu tenho a forminha também eu que fiz o show de bola e aqui tá o vovozinho galera já fiz bastante serviço e aí eu não tenho muita prática galera para tá turniando e mostrando a vocês até porque eu ainda tô aprendendo também mas já serviu muito galera aí eu comprei uma prensinha o cara passou um monte de tempo com essa prensinha parada galera aí eu trouxe pra cá comecei a usar ela aqui eu até já abri ela porque tá vazando eu trouxe ela ela começou a vazar aqui galera depois ela perdeu a força aí você bombeava depois o pistão voltava sozinho aí eu olhei se não era nas esferas e não era aí o êmbolo a graxeta principal tava lascada aí eu encontrei e botei o o ringzinho daqui que veda no pistãozinho que sai aqui e o o ringzinho daqui ó tem o daqui o que veda aqui na garrafa e a graxeta principal de dentro aí ficou show de bola já apromei bengala galera de moto vai para uma bengala de moto deixa as peças longe aqui ó aí eu boto a bengala e venho descendo com ela quando a bengala tá aqui triscando aqui ó aí eu vou girar bem galera ela faz isso aí aí quando ela vem que ela tá aqui triscando aí eu vou boto força na prensa aí depois alivio deixa o pistão pertinho novo aí giro a bengala entendeu aí eu vou vendo se ela tá com galope quando ela trisca aqui eu bombeio mais aí vai depois quando eu confio galera aqui girando ela fica bem retinha show de bola até que cazinha aí que eu eu mesmo descobri aí na hora e deu certo galera olha por exemplo aqui eu deixo ela roçando aqui ó e aí eu vou girando aqui ó aí quando ela chega na tortura ela faz isso aí ela faz isso aí eu deixo aqui ou seja cacunda tá pra cima isso é bombear quando eu bombeio aí depois deixa a bicha bem pertinho assim novo a cabeça da prensa aí eu vou girando aí vou conferindo vou conferindo assim ó aí a bicha tem que tá aqui bem pertinho mas rapaz fica filé viu galera depois quando eu fui tornear a bengala tava bem filézinho e é isso aí galera fiquem todos com deus respondi a perguntinha do amigo mochilhar o sisteminha de partida eu tô sem vergonha galera se quiser reclamar pode reclamar porque tô sem vergonha mesmo de não fazer vídeo pra vocês a gente se intercone coisa e outra é mas os amigos aí quando pergunta eu procuro responder e é bom a gente aqui que vai fazer um vídeozinho de alguma coisa galera porque sempre tem alguém fazendo um tratorzinho mas não se arrepende não quem fizer não se arrepende não aí galera eu tenho que tirar essa peça aqui ó que ela tá vazando entendeu aí ela acho que ela aonde vai o retentor eu coloquei retentor novo mas tá vazando acho que precisa preencher ela acho que eu vou preencher ela e tornear pra ver se dá certo porque essa pecinha aí do frente é meia carinha aí que é do cheveto eu coloquei essa emenda e aqui saiu o cardão da c10 cruzeta da c10 cruzeta do cheveto cruzetezinha que eu fiz galera entendeu os ferrinho do meio soldado as pontazinha só batida tira do pré galera pra fazer uma ideiazinha por uma roçadeira não dá muito bom não mas por uma direção show galera um abração um abraço e aí e aí e aí